Eu comprei pra você um cordão com a primeira letra do meu nome Só pra te fazer lembrar de mim Toda vez por acaso seu olhar cruzar o espelho Eu sei que meu sorriso passa como um filme imundo na sua mente Eu sei que passe o tempo que for você e eu seremos sempre Prata e ouro um do outro A combinação perfeita tipo queijo e goiabada Racionais e loucos um do outro E nada pode separar o que Deus unir Eu não preciso mais sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Eu não preciso mais sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra curtir a madrugada E cansei de farra curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Só você Eu sei Eu sei Que meu sorriso passa como um filme mudo na sua mente Eu sei Que passe o tempo que for você e eu seremos sempre Prata e ouro Um do outro A combinação perfeita tipo queijo e goiabada Racionais e loucos Um do outro E nada pode separar o que Deus uniu Não Não preciso mais sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Agora eu quero só você Sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem Cansei de farra curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Agora eu quero só você Agora eu quero só você Agora eu quero só você Só você